Ah mano, ela tá ali! E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu! E dessa vez eu vou dar pra vocês um vídeo de terror. Mano, esse aqui, sem dúvida, é o pior jogo de terror que eu já vi na minha vida. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu ver como é que tá aqui, tá bom, beleza? É o seguinte, o nome desse jogo é Taito Tales, alguma coisa assim, vai tá aí também no título. E o jogo é basicamente um Five At Ferry com Slenderman. Por quê? Primeiro você é livre pra andar pela casa, segundo, tem uns bonequinhos das trevas. Porque é assim, esse aqui é cinco dias antes do Natal, onde você abre o seu presente. Só que você não podia abrir esse presente. E com isso o bichinho fica fazendo muito barulho. Então ele pede comida, ele pede pra você pentear, ele pede pra você recarregado, ele pede pra você achar os amiguinhos deles. E ele parece aquele Sphurby, sabe aquele bichinho que você tinha que cuidar? Então, é igualzinho, e ele faz muito barulho. O que acontece quando você faz muito barulho nesse jogo? Vem a mama dele. Nesse caso, a mama é a mãe dele. E aí que tá o problema. Aí que tá o problema. A mãe dele é o demônio. Muito mesmo. Muito. Sério, eu vi vídeos de coisas que eu fiquei, tipo, espantado. Todo mundo sabe que eu tenho muito, muito medo. Então, com certeza, eu vou ter muito, muito medo. Mas se vocês gostarem muito mesmo disso aqui, se vocês gostarem, eu trago mais esse jogo. E é isso aí, vai ter mais esse jogo aqui, mano. E não esquece de conferir o canal que tem vídeo de Minecraft. Teve o vídeo também de stream, que isso aí também eu tô fazendo live stream pra quem não sabe. Eu vou tá pensando aí nos dias mais fáceis pra fazer stream. Qual dias eu vou fazer. Eu quero fazer uma programação de sempre tenha live, beleza? Vai depender de vocês. Então, deixa aí no comentário também. Não esquece de deixar o like, me seguir no seu social e bora pra esse jogo. Que, mano, se vocês gostarem muito, eu trago esse jogo em tudo, velho. Mas, vambora. Vambora, que eu tô morrendo de medo. Agora, vamos ver que horas são. Não é muita noite. Eu não tô jogando de madrugada esse jogo. Porque, até em tanto, não tem como fazer... Falar muito alto de madrugada. Mas, vamos ver aqui. Pra quem tá duvidando, deixa eu ver que horas são. Agora são exatamente... Deixa eu só arrumar aqui. São exatamente... 21 horas da noite. Então, está à noite. Não vou falar que está de dia. Está à noite. Está um tempo chuvoso. Está macabro. Está tenso. Então, vambora. Eu tenho que abrir o meu presente. Ó, shift corre. Beleza. Eu... Deixa eu aumentar um pouquinho mais volume aqui pra eu ficar com muito medo. E esse aqui é um jogo de jump scary. Então, o que que é isso? Pra quem não sabe, é aquele jogo que... PÁ! O chupula em você. É... 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 Que tá o problema. Aí que... Aí que tá o problema. Aí que tá o problema. Entendeu? É bem aí que tá o problema. Então, vambora. É... Cara, eu tô com muito medo, mano. Então, velho. Sério. Eu tenho muito medo. Eu tenho pavor. Eu tenho trauma dessas coisas. Então, se você gosta desse jogo... Desse tipo, deixa o like pra eu estar trazendo. Pra valer a pena eu estar trazendo isso. Entendeu? Não deixa de conferir também no vídeo... Nos outros vídeos que eu gravei com o João e o povo da Brec. Se você conhece a Brec, então corre lá pra assistir esse vídeo. Tá super legal. Vamos pro jogo aqui, o que interessa. Vamos abrir o meu presente aqui. Olha que bichinho fofinho. Olha que fofinho. Meu Deus, meu presente aí. Ele é muito fofinho. Fica quieto. Fica quieto. Não faz barulho. Tá, ele tá com fome. Vamos... Vamos dar comida pra ele. Vamos dar comida pra ele que ele tá com fome. Como é que eu saí ir aqui mesmo? Pra cá. Não, não, não. Tá bom. Eu tô indo. Tô indo dar comida cheia. Ele pareceu bom fofinho, né? É um de bom. É um presentinho que a Jenny não ia querer ter, não. Existe o maior macabro, mano. Esse jogo aqui é lançamento, tá? Não faz muito tempo que lançou, não. Acho que faz aí uns dois meses aí. Acho que faz uns três meses. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Tá bom, gente. Tá bom. Tô dando comida pra você. Calma. Beleza. Dando comida pra ele. Agora ele quer ser penteado porque ele tá se sentindo muito feio. Cara, vamos... Eu sei que é por aqui. Como esse começo eu meio que sei, Então eu sei que era por aqui que ficava... Aqui, a escova. Já entendi, já entendi que você tá se sentindo feio, seu trocinho horroroso. Pronto. Ok, temos que embrulhar ele de novo. Tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi. Temos que embrulhar ele de novo. Quer dizer, colocar ele dentro da caixinha de presente de novo. Agora é a primeira noite. São cinco noites, se não me engano, que a gente tem que sobreviver. É que esse jogo ainda ele tá em beta, né, digamos assim. Mas é muito bom, cara. Eu achei esse jogo excelente. Melhor que five, sério. Porque é uma dinâmica diferente esse jogo. Ai, merda, eu tô com medo. Deixa eu vir pra cá. Cadê? Aqui. Vamos guardar ele, vamos guardar ele. Vamos guardar ele. Vamos guardar ele de novo. Fica aqui dentro. Tá. Vamos voltar pra cama. Vamos voltar pra cama. Ai, merda, eu já tô ficando com medo. Tô ficando com medo já, mano. Que coisa macabra. Ficar dentro de um porão. Soltam, sei lá que troço doido é esse. Era aqui que era a escada? Acho que era. Mano, faz uns barulhos muito macabros. Muito macabros mesmo. Eu tô com muito medo, velho. De levar, tipo, um sustão. Porque tá muito alto. Eu tô com medo, mano. Eu tô com medo. Já eu estive, velho. Tem vezes que eu choro, mano. Ai, meu Deus. Tá. Não atende o telefone. Vai pra cama. Vai pra cama. Vai pra cama. Vai pra cama. Vai dormir. Vamos dormir. Passando a primeira noite. Beleza. Primeira noite. Primeira noite passada. É a mais simples. É a primeira noite. É a mais de boa. 21 de 1998. Beleza. Primeira noite foi. Tá. Temos que investigar o barulho. O que isso tá fazendo? Esse barulho. Barulho de máquina. Barulho de máquina, mano. Eu tô aqui embaixo. Aqui, normalmente, em Estados Unidos, eu fico aí pela lavanderia e costumo ficar sempre embaixo, assim. Chegou a temporada de eu correr um pouco. Eu não posso fazer muito barulho. Fala, mama, não me pega. Mama, não vai pegar ou não. Tá por aqui, mano. O barulho tá ficando... Ali, ali. Que troço é isso aqui, mano? Que doideira é essa? Ai, meu Deus. Tô com mau presentimento. Vamos ouvir. Deixa eu pegar. Beleza. Pegamos. Isso aqui são easter eggs. Vamos aqui. Ah, mano. Você voltou de novo, velho? Eu não quero brincar com você, cara. Eu não quero, mano. O que você tem comigo? Eu só quero brincar com você no Natal. Não, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou colocar... Que que é que é, Edu? Vou colocar você pra carregar. Por favor. Por favor. Por favor. Fique quieto. Já te coloquei pra carregar. Eu adoro brincar com você. Tá, é... Ok. Temos que... Achar o amigo dele? Pera, acho que é lá em cima que nós temos que ir agora. Eu não sei muito bem o que tem que fazer agora. É... Tá. É o Tess, que sou eu. Tenho que levar... Ok. Tá, é lá em cima que nós temos que ir. Vamos lá, vamos lá. Temos que ir lá em cima que nós temos que ir. Beg FUN! Não, não é aqui, é aqui. Não é aqui, é lá embaixo mesmo. Ai, meu Deus. Ai, meu caneco furado. Meu caneco furado, vai arrebentar. A mãe dele vai arrebentar a minha boca no balão. É pra cá, nós temos que procurar alguma coisa aqui. Aqui na base. O que nós temos que achar aqui, mano? Não, vamos lá. Calma, 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 calma. Vai ser alguma coisa aqui, velho. Tá muito escuro, mano. O que que nós temos que fazer aqui, velho? Vamos jogar um jogo. Playtime for me. Big on. Ai, meu caneco furado. Aqui. Vou cair dentro do vaso. Ferrou. Eu quebrei o vaso. Ferrou. Eu preciso pegar o flash. Aqui, aqui. Pega, 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 pega. Ah! Luz, luz, luz. Luz, luz, luz. Luz, luz, luz. Luz, luz, luz. Tem merdares. Ele, ela, 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 ela. Foi. Se viu, se viu que é o troço piscando? Tá, temos que colocar ele. Temos que colocar ele ali, ali na caixinha. Calma, já entendi o que você quer ir pra caixinha. Coloca ele na caixinha, coloca ele na caixinha. Não, não, não. Sua mãe não vai vir, não. Vamos voltar pra cama. Vamos voltar pra cama. Vai pegar aquele easter egg que eu gosto dessas coisas. Beleza? Não sei pra que funciona isso, mas... Estão pegando. Vambora, vambora. Esse aqui é o flash, mano. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Cara, isso aqui é bizarro. É bizonho. Vamos voltar pra cá. Tem que cuidar do bichinho do tatarais, mano. Não viu uma cordeça, velho. Se viu que ele zoe... Ai, meu Deus do céu, corre. A cama, abre aqui a mãe dele. Vai me pegar. Não, não, tô batendo na porta. Se viu que bateu na porta, mano. Meu coração já doeu aqui, mano. Bateu na porta, velho. Bateu na porta, mano. Mano, três noites já passou, velho. Agora o bicho vai pegar aqui, mano. Eu não quero levar susto, mano. Eu não vou levar susto. Vamos pegar o flash aqui. Ai, meu parça. Me chega o barulho. Está moendo. Tá moendo. Aqui que tá vindo? Não. É um barulho que tá moendo. Dentro do banheiro, velho. Não. Que barulho é esse? Tá moendo, mano. Que barulho é esse? Olha. Mas é que é lá embaixo, velho. Que troço doido é esse, mano? Que troço é esse que tá moendo, velho? Cadê, mano? Ah, meu parça. Onde é, velho? Onde é isso? Tô morrendo de medo aqui, mano? Ai, meu parça. Deve ficar procurando esse bichinho. Um bichinho que barulho. Que barulho. Que barulho. Que barulho. Que barulho. Que barulho. Deve ser na cozinha, então, né? Coisa de moer. Talvez cozinha. Ó o potinho ali. Onde que é esses troços que tá moendo, mano? Tem uma coisa que faze. Um barulhão assim, mano. O que eu não tô achando, velho? Pode chegar aqui? É aqui. Tá trancado, mano. Tá trancado. Como é que eu vou entrar lá? Tá vindo aqui o barulho. Não, essa é a porta da mamãe. A porta da mãe. Tá, então é lá embaixo mesmo, mano. Tem que achar onde é. É aqui embaixo. Tá bem alto o barulho aqui. Um bóris, cara. Um bóris, cara. Sem medo, cara. Só mais essa noite. Só precisamos passar essa noite aqui, mano. Deve ser aqui, velho. Vou pegar esse torço aqui. Ai, meu rosto. Cobre… Os crianças pensaram que a mamãe nunca encontraria eles, Faz tempo que ela não as types de ver. Enquanto ele não los assim. Apenas a página Mas a mamãe ainda poderia sentir os filhos O pedido dos seus pequenos filhos deixou a mamãe escrever para eles Apenas a página A mamãe encontrar os filhos, todos os últimos E aí escreve para eles Ai meu deus do céu, tu voltou bichinho? Tu voltou mano? Acredito nisso mano O que que ele quer? Ai tem que levar até a mãe dele mano A mãe dele ta lá em baixo, olha aquele troço escuro Ai meu parce Ai meu parce Já entendi o que você quer Já entendi o que você quer Eu to indo Eu to indo, ta bom? Tu calma ai Eu to com medo Não ta passando um vento no popo Não, 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 não Fala esse barulho A mãe dele não ta ali Onde está a mamãe? Ai meu parce Não tem guarda ele agora Fica quieto Fica quieto Fica quieto pelo amor deus bichinho Que? 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 Que que a gente tem que fazer agora? Não entendi Não entendi É... Clear up Tem que limpar sujeira que ele fez Cadê? 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 Tem que limpar sujeira que ele fez Olha o passeioira que ele fez Olha o passeioira que ele fez Tá, com alguma sorte nossa A mamãe não tava aqui Meu Deus, o telefone ta tocando Ah mamãe, ela ta ali Ela ta ali, ela ta ali, ela ta ali, ela ta ali Eu vi, eu vi Fique quieto Ai, 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 ai Ela ta ali Não, não, por favor Por favor Por favor Por que? Eu to zoando Não mano, não vai ficar assim Não vai ficar assim Vou passar isso aqui pelo menos Fique quieto mama Você não é uma mãe muito boa Tá? A minha mãe é muito melhor que você Ela ta ali Ela ta ali, eu não posso olhar pra ela Eu não posso olhar pra ela Tá ali, eu não posso olhar pra ela Eu não posso olhar pra ela Vamos dar ré, vamos dar ré, gente Voltando pelo mesmo caminho Voltando pelo mesmo caminho Não to vendo nada Ai meu caro, ela ta ali Vamos por aqui Pelo mesmo caminho Sem fazer barulho, vamos dormir Lalalalalala, eu vou dormir Lalalalalala Ai meu coração Chega Chega Chega, chega, gente Chega Chega, ok? Ok Acabou Chega Se vocês querem que eu continue isso aqui Até nós finalizar tudo isso aqui Que faltam duas noites Vocês deixem no comentário Pra eu ta trazendo mais, beleza? Por enquanto Eu não vou sair pra fora de casa Que agora o próximo missão é sair pra fora de casa Pra ver o barulho que esta ocorrendo lá Eu não vou Porque eu não aguento mais esse jogo aqui, tá bom? Eu não aguento, meu coração não aguento Minha vida não aguenta, tá bom gente? Muito obrigado Essa mama aqui vai se danar E é isso aí Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Porque É complicado É complicado É complicado Bom, não esquece de conferir os outros vídeos do canal Não esquece de conferir a live que teve Que foi de uma hora e meia Eu fiz várias lives Mas na verdade eu só postei uma E não esquece de conferir Seguir nas redes sociais Que eu sempre to postando lá tudo que eu to fazendo, beleza? É isso aí Se quiser mandar montagem pra mim lá no twitter Lá das caretas que eu fiz aqui Pode mandar lá a vontade Que no twitter lá Eu dou um curtir Dou um RT lá É isso aí Espero você até o próximo vídeo Eu vou nessa E ahhh Só um minutinho Antes de você fechar esse vídeo, moleque Pimposo Shazam Vê lá que às meio-dia E às de nove horas São o horário dos vídeos que estão sendo no canal Então confere lá Os vídeos que tá saindo Que tá muito bom, beleza? Então Eu vou nessa Falou e Boa Boa Boa